Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, mais um momento gostoso do nosso encontro diário, aqui no Cabeça Pra Cima, pra falarmos sobre temas que são relevantes pra gente, pro nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês que nos acompanha pela Rede Boas Novas de televisão ou pela internet no site www.boasnovas.tv. A internet é uma bênção também super especial porque permite que a gente fique aí pertinho de você aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo onde a gente não tem o sinal de televisão aí presente, né? E só lembrando também que se você não tem o sinal da Rede Boas Novas no local onde você mora, se você não gosta de assistir pela internet, você pode fazer uma recepção direta pelo satélite, né? através de um receptor de satélite. No nosso site tem todas as informações necessárias pra você fazer essa recepção, mas se tiver dúvida, liga pra cá, manda uma mensagem pelo contato ou pelo e-mail do Cabeça Pra Cima e a gente vai ajudar você a ter a Boas Novas aí, pertinho de você, abençoando a sua vida. Muito obrigada também a você que além de nos acompanhar faz mais do que isso, nos ajuda a estar no ar porque ora pela Boas Novas, contribui financeiramente pra que nós possamos vencer os nossos desafios. Olha, eu quero dizer pra você que você é fundamental, você faz toda a diferença pra que nós possamos estar vencendo desafios, caminhando pra frente e nos mantendo no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus às mais diferentes pessoas. Você, junto com a Rede Boas Novas, é também um missionário. Por isso que você ora pela Boas Novas e quero que você saiba que nós também oramos por você pra que o Senhor possa abençoar a tua vida, pra que Ele possa atender os desejos do teu coração e possa manter acesa a chama de cumprir o ídio de Jesus a cada dia na tua vida. Graça e paz, meu irmão, e muito obrigada pela sua semeadura aqui na Boas Novas. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que tem preocupado o Brasil. A cachumba é uma doença que, na verdade, ela tem presença no mundo inteiro, mas a sua maior incidência é naqueles locais onde o pessoal não mantém uma certa disciplina, a irregularidade com relação à vacina. O ser humano é, naturalmente, o único hospedeiro do vírus da cachumba. Recentemente, aqui no Brasil, foram noticiados ou notificados inúmeros casos dessa doença que a gente já imaginava erradicada, já imaginava que não existiria mais no nosso país. O que está acontecendo? Por que que essa doença voltou? No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente quer entender isso e vai conversar com você sobre a cachumba, uma doença que tem alastrado aí no Brasil e que parece ser um surto que tem assustado os brasileiros. Começamos com o nosso informativo e já já apresento os nossos especialistas que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo em relação à cachumba aqui no Brasil. A cachumba é uma doença viral aguda, caracterizada por febre e aumento do volume de uma ou mais glândulas salivares. Segundo o Ministério da Saúde, em homens adultos ocorre em aproximadamente 20 a 30% dos casos. Em mulheres, pode ocorrer com menor frequência, acometendo cerca de 5% dos casos. Aproximadamente um terço das infecções pode não apresentar aumento clinicamente aparente dessas glândulas. Uma vez infectada com cachumba, a pessoa pode contaminar outros no período entre 6 dias antes do início dos sintomas até cerca de 9 dias após o início dos sintomas. O período de incubação pode ser de 14 a 25 dias, sendo mais comum ocorrer entre 16 e 18 dias. O ser humano é o único hospedeiro natural da cachumba. Isso quer dizer que só é possível contrair a doença pelo contato com outra pessoa infectada, não sendo possível contraí-la de animais ou plantas. Isso aí. Você tem se preocupado com a cachumba, aí onde você mora, está acontecendo, tem acontecido muitos casos, uma grita aí pelo Brasil, né? De repente a doença começa a aparecer novamente, a gente imaginava que a cachumba estava erradicada aqui no Brasil. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, a gente quer ficar tranquilo e entender. Será que temos um surto? Vamos ver. Recebo aqui no estúdio para nos ajudar a falar sobre esse tema. A Liane Prudêncio Martins, a Liane é pediatra generalista, ela é pós-graduada em pediatria e é também especialista nos cuidados ambulatoriais da criança. Muito bom, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Isso aí. Também conosco a Evelyn Figueiredo Rubim. Evelyn é médica infectologista de rotina do Hospital Estadual Santa Maria. Muito obrigada, é a sua primeira vez aqui no Cabeça, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada mesmo. E completo o nosso filme de hoje, Débora Fontenelle. A Débora é técnica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada por estar aqui com a Jair. Então, querida, vamos falar sobre cachumba, né? Essa onda toda de cachumba que está acontecendo aqui, é mais no Rio de Janeiro ou ela tem se alastrado pelo Brasil também? Vocês têm essa informação? É, na verdade é nível Brasil mesmo que a gente está tendo. Na verdade é nível mundial, se a gente for parar para pensar. Porque no mundo inteiro existem casos e surtos focais de cachumba desde sempre. sendo que agora, esse ano, houve um boom, né, desses casos e principalmente aqui no Rio de Janeiro está assustando muita gente por conta do número e principalmente alguns casos que foram parar na mídia, né, e trouxe pânico para as mães, né, para as crianças na escola ao redor daqueles casos. Então, mas na verdade os casos são muito frequentes, muito mais do que as pessoas estão enxergando agora. Eu vou fazer uma pergunta, né, ela não tem nenhuma outra conotação se não esclarecer mesmo. Vocês acham que essa divulgação da mídia ajuda ou atrapalha? Porque também a gente fala assim, né, um caso que é divulgado, tem vários, para cada caso que é divulgado, tem vários outros que não são divulgados. Ajuda ou atrapalha? Ela se torna, faz a questão ficar mais alarmista ou ela, de fato, ajuda a levantar situações que estão, de doença que estão aparecendo no país? Eu acho que ela é alarmista. Eu acho que a mídia tem sido, a mídia de uma maneira geral não tem sido muito companheira do setor saúde, não. Assim, fazendo até uma crítica nesse sentido. Porque acho que antes de você botar isso em cadeia nacional, você devia tentar esmiuçar. Então, por exemplo, morreu o aluno, né, na Barra da Tijuca, de cachumba, de meningite. Cachumba, né? Não era isso, foi confirmado, não tinha cachumba, foi uma meningite. Então, assim, e foi um alarde, todo mundo corre e corre tentando na escola. Então, assim, era bom ter esmiuçado antes para saber se tinha uma hipótese de cachumba naquela causa da doença que levou ele a falecer, o adolescente a falecer. Não sei, vocês concordam comigo, né? É, na verdade, o alarmismo, eu acho que existe. Frente ao que a mídia, às vezes, traz. Um foco como esse, de hoje, da gente aqui, é uma coisa de esclarecer, de trazer à tona fato, verdade, né, tanto sobre a doença, quanto sobre os casos, a localização deles. Eu acho que isso é benéfico, isso é muito importante. Mas esse caso, teve um caso, talvez, fatal, talvez. Então, vamos aguardar, vamos, eu acho que a mídia poderia até divulgar. Estão havendo casos de cachumba naquela escola. Teve um caso de meningite, vamos aguardar para ver a causa. Tem que ter esse porém, né, porque senão fica realmente uma coisa que, principalmente para a mãe, eu sempre falo de mãe, porque eu lido com as mães, e eu vejo a mãe fica assustada, ela fica apavorada diante do que aquilo pode significar, né? A escola tem que tomar as providências dela, como tomou, antecipou as férias, né, afastou as crianças, tirou do aglomerado, que isso é importante. Então, a escola teve a conduta correta. Agora, aquele alarmismo era perfeitamente dispensável, né? Eu acho que não há necessidade disso. É possível que a Secretaria de Saúde, em alguns momentos, ela também segure a informação, porque ela não tem muita certeza do que está acontecendo. E aí, a gente, porque, por exemplo, a gente teve agora, acho que 93 casos num presídio, 93 ou 63? Já estou eu, 93 casos, né? Num presídio. Isso é normal, de repente, você ter uma proliferação? Então, assim, na primeira pergunta sua, assim, o papel da Secretaria, tanto municipal, né, de saúde, quanto estadual, que eu estou aqui representando, é o fato da verdade. Então, a gente tem um setor que pega esses rumores, que a gente chama de rumores, para lapidar ele e ver, é fato, é real. Isso é o trabalho da vigilância epidemiológica. E transformar ele em número. Então, assim, o ano passado teve 230 e pouquinho, 31, posso estar me confundindo aqui por um ou dois casos nesse período, até esse meio do ano. E agora, já são 870 casos. É, quase quatro vezes mais. Então, aumentou, é fato. Isso é o fato. O que está acontecendo? Aí é que estão as pesquisas de cada caso e de cada surto. Tem que saber, então, naquela escola, um caso índice, 10. No outro, no presídio, um caso índice, 97. O que está acontecendo em cada ambiente e em cada população? Isso é que é o que a vigilância epidemiológica vai estudar. E bloquear essa cadeia epidemiológica. Então, é o quê? Nós estamos aí com 98. Nesse sistema prisional, esses rapazes e adultos não foram vacinados? Então, vamos vacinar. Uma dose, para quem tem mais de 19 anos, né? Não vai adiantar fazer... Até 19 anos, só tomou uma dose e faz a segunda. Então, são as condutas que aí, as notas técnicas que são elaboradas nesse momento, já foi elaborada, vão situar cada profissional frente a esse caso. Numa escola é uma conduta, no sistema prisional é outra conduta. Numa creche é uma conduta, né? Se fosse uma doença asilar, que não é o caso, seria uma outra conduta. Eu acho também que vale salientar o que é um caso suspeito, né? Porque, na verdade, a cachumba não é uma doença de notificação compulsória. Mas, nesse momento de que está muito na mídia, às vezes ocorre um alarme, até mesmo dentro da população médica. Então, o que é considerado um caso suspeito? É um caso de uma síndrome febril, que a cachumba é uma doença que são temáticas dentro de um grupo de doenças, tá? Que podem ser confundidos com viroses. E a cachumba, ela tem esse aumento das glândulas salivares, que às vezes confunde com o aumento dos gânglios do pescoço. Então, uma criança com febre, com sintomas de nariz escorrendo e um gânglio no pescoço, já pode ser considerado um caso suspeito de cachumba, né? Dentro dessa determinação de caso suspeito. Então, isso também faz com que, às vezes, existem mais casos suspeitos notificados do que, na realidade, cachumba. Levando em consideração que a cachumba é uma doença viral e o isolamento viral é muito difícil de a gente conseguir fazer. É caro, é muito demorado. Então, os exames diagnósticos para determinar definitivamente a cachumba, eles só são feitos em situações muito específicas. Então, acho que vale a pena a gente também falar sobre isso, que nem todo caso suspeito é cachumba. E dentre todos esses números que a Débora deu aqui, são números de casos suspeitos, tá? Então, são casos suspeitos. Os casos confirmados, eles são baseados na clínica, né? Levando, sempre pensando que a cachumba é uma doença muito benigna. Então, muita gente pode ter e nem ir ao hospital, nem todas as pessoas que têm cachumba têm o aumento das glândulas salivares. Isso é uma coisa também que vale a pena notificar. E essa época de inverno, de aglomeração, também propicia todas essas viroses, né? Perfeito, perfeito. A gente tem noção, por exemplo, desses 800 e tantos casos agora notificados... No Estado, é. No Estado, aqui. O que que... Quais foram... Qual a quantidade de casos reais identificados como cachumba mesmo? Só para a gente ter uma noção também, esclarecer aí a população, né? Você falou que ano passado foram 200 e poucos. E esse ano... Ano passado, 200 e poucos, também notificados, mas que nem todos eram cachumos... Notificados por esse critério clínico epidemiológico. Certo. Porque como ela falou, o isolamento viral, além de ser custoso, demora. Certo. Então, no efeito de rotina. Aham. Ainda mais no momento de epidemia. E aí, esse índice, 10 parecido, leva a crer que sim. Né? Claro. E desses 800 atuais, agora, a gente já tem alguma noção daquilo? Não, são notificados como cachumos por esse critério clínico epidemiológico. Ok. É, porque o exame... Mas não pode se afirmar ainda que eles sejam ou não. Não, a maior parte não faz exame. É, a maior parte não faz. Só em cada laboratorial, que seria... Que nem a gente faz, por exemplo, uma sorologia de cachumba, de rubéola. Aham. Né? A pessoa tá com uma suspeita. Você faz a sorologia, demora um pouquinho e você tem. Na cachumba, não é habitual. Aham. Né? E aí, é mais caro. Isso traz umas dificuldades. Então, a maior parte, o diagnóstico é puramente clínico. Realmente, diante da suspeita clínica, dá-se o diagnóstico. A confirmação fica um pouquinho pra... de lado. Principalmente pela cachumba ser uma doença de curso muito benigno. O que é um curso benigno? Ela não traz muitas complicações graves. Então, a relação à internação com cachumba é muito raro. Então, por isso que não se investiga muito por conta do custo e número enorme de casos. Isso é o que justifica. Então, vamos começar a falar aqui mais especificamente sobre a cachumba, né? Embora o informativo já tenha dado ali uma definição conceitual. Mas vamos passar aí pra entender o que é, quais são as consequências. Como é que a gente identifica. Se dá pra, em casa, o pessoal distinguir esse gânglio. Se é só uma inflamação no pescoço. Se realmente é cachumba. Vamos entrar no mérito disso. Então, eu já vou pro meu primeiro intervalo. Faço intervalo e a gente volta agora pra conhecer melhor a dona cachumba. Que tá aí assustando a população brasileira. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.